é bom então a gente vai dar introdução aí ao virtualizador né é a gente vai fazer a instalação do virtual box né para preparar o seu o leigo né para você fazer aí é o teste de penetração né análise de vulnerabilidade tá bom então você só o navegador aqui e vou é vou fazer o download do virtual box né e a versão mais recente é a versão 7 né até esse exato momento o 7.0 tá é até nesse curso eu tinha até publicado uma aula né referente ao virtual box a gente fez a instalação do da versão 6 né porém a versão 7 já está um pouco diferente da versão 6 né ou seja para poder subir as máquinas virtuais é um pouco meio diferente né então eu resolvi criar esse novo conteúdo aqui para vocês né é para você acompanhar né a versão mais recente aí do virtual box e fazer aí o a a instalação das máquinas virtuais tá bom então a gente vai após instalar o virtual box a gente vai instalar o cali linux depois a gente vai estar lá é uma máquina linux no vulnerável para você realizar aí é o pts né então eu vou deixar esse link aqui na no aqui no no recursos né adicionais onde você pode fazer o download assistindo esse vídeo até a opção de recursos aqui e você vai fazer o download desse nesse nessa virtual box ou você pode acessar o site virtual box.org você vai dar de cara nesse site tá e aqui você vai na opção aqui de downloads né e aqui você vai fazer o download para o sistema para acionar o windows né então vou clicar aqui em download para o windows vou salvar que minha parte é esse download onde eu quero salvar vou salvar e em seguida eu vou ter que estar lá também as as extensões de pacote né que esse aqui ó virtual box 7.0.8 oracle vm virtual box extension pack para todas as plataformas clicar nesse aqui e vou salvar a beleza feito isso agora eu vou abrir a pasta aqui de download e vou fazer a instalação aqui do virtual box né e vou começar a instalar né vou dar um next né no padrão que vou deixar de editar né vou dar um next a proceder com a instalação agora sim quero proceder e sim e essa né e vou clicar em install né aqui na área de trabalho já apareceu aqui ó virtual box e vou clicar em finish né ele vai estar automaticamente porque aquela opção tá acertado né vou fechar vou abrir aqui ó ó e agora beleza esse aqui que é o virtual box se você for aqui ajuda sobre virtual box você vê que a versão 7.0 né bom eu vou aqui e é em arquivo e vou em ferramentas e vou clicar em gerenciador gerenciador de pacote de extensão né vou remover essa extensão que eu já tenho aqui porque provavelmente quando eu tinha instalado a versão antiga ele já tava aqui mas eu vou mais instalar a o pacote que eu acabei de baixar né então vou clicar aqui em install vou aqui em download vou selecionar a extensão que eu acabei de fazer o download vou abrir e vou instalar vou aceitar os termos né puxa até embaixo sabinho aqui e eu concordo beleza foi instalado e agora um outro ponto que eu quero que eu quero o que eu acho ideal se você fazer a configuração é na parte de nat né quando você subir as suas máquinas virtual se você colocar o nat comum todas as máquinas que você subir vai pegar um mp né e eu quero que ela pega ip diferente dentro do range né então para isso eu vou aqui em arquivo vou em ferramentas e vou em gerenciador de rede né e aqui ó rede nat eu vou escolher porque eu já tenho sal só para criar do início para você ver aqui aqui em rede nat eu vou clicar em criar que ele vai pegar aqui abrir tá aqui ó nat network e o range que ele vai habilitar é o 10.0.2.0 barra 24 então todas as máquinas que eu subi que eu configurar para ensinar network ele vai pegar ip diferente dentro desse range tá bom então vai gerar conflito é todas as máquinas máquinas não vai ter apenas um ip e sim todas as máquinas vão ter ip diferente o ip e ela pegar e de forma dhcp né porque o servidor dhcp habilitado então na hora que você está tá máquina ela pode pegar qualquer ip dentro desse range tá bom 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 e é isso então aqui agora já tá tudo configurado na hora que o virtual box já está instalado agora é só você baixar e as máquinas virtual e começar a usá-la né é isso aí aí Obrigado.